Parabéns, parabéns, hoje é o meu dia, o meu dia mais feliz Olá, olá pessoal, pois é, eu faço 23 anos hoje e então é um dia muito especial para mim Já estou a ficar velha com cabelos brancos, por acaso já nasci com eles, mas pronto Hoje o vídeo é dedicado ao meu aniversário, vou imitar fotos do Tumblr E no final do vídeo vamos ter uma pequena surpresa, como vocês já devem ter visto ali o que é Mas fiquem até ao fim para verem o que vai ser e eu espero que vocês gostem porque é super cute Vamos então começar com as fotos de Tumblr que eu escolhi para imitar Bem pessoal, o que nós precisamos é de um isqueiro e de esta coisinha aqui Que é aquelas coisas que fazem assim nas festas de aniversário Para nós fazermos a foto, esta que acaba de passar aqui agora Para nós fazermos a foto e depois eu tenho que me pôr nesta posição, assim Olhar para a frente e então podemos tirar a fotografia Depois da foto tirada vamos então para a edição Eu vou usar o ViscoCam, que é o programa que geralmente uso para as minhas edições das minhas fotografias E aqui estou a escolher o filtro, mais indicado para tentar ficar um bocadinho mais parecido com o da fotografia original Depois vou um bocadinho para o contraste, vou aos tons de pele, a temperatura, a saturação Vou ali tentar um pouco de tudo para tentar que a foto fique o mais idêntica possível A foto está geralmente parecidíssima mesmo muito à original A única coisa que eu posso notar mais a diferença é o cabelo Porque o meu cabelo é mais volumoso que o da rapariga que tirou a fotografia Mas aqui estou a usar um tom roxo porque como estava um pouco de solo diferente da imagem Isto assim acaba por ficar muito idêntico ao da imagem original Aqui podem ver o antes e o depois da minha fotografia Que acho que ficou uma grande diferença E aqui a comparação de uma e de outra que eu acho que ficaram muito parecidas Então pessoal, nesta fotografia é super simples, é de usar uma roupa preta Ela tem aqui da acessão com uns calços assimilargos Eu como só tenho ajustes, é só estes que eu vou usar Uma blusa preta, ela tem uns vans, como vocês podem ver na imagem Só que eu não tenho vans, só tenho all-star e então usei os all-star E é preciso apenas o isqueiro e os dois coisinhos daqueles como nós usamos Aqui é só apenas estarmos sentadas com uma perna para um lado Da fora da estrada, a outra assim fletida E depois é assim com os dois coisinhos assim, estar assim e a rir para os coisinhos É super fácil Mais uma foto tirada e vamos então usar outra vez o visco cam Aqui vou fazer exatamente a mesma coisa, o mesmo pormenor Aqui a diferença é que ali a zona do fundo não é bem 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 idêntica Tem ali um espaço aberto onde aparece o céu Que não devia de aparecer porque a foto original não aparece Mas pronto, eu acho que mesmo assim ficou muito parecida com a foto original Aqui vou fazer igual, exatamente a mesma coisa Por os contrastes, aquelas coisas todas iguais para ficarem idênticas Aqui o toque é mais alaranjado, como podem ver, com a zona da foto E tentar escurecer um pouco a foto para ficar um pouco mais escura Aqui como podem ver o antes e o depois, nota-se uma boa diferença do antes e do depois E aqui na comparação, acho que também ficou assim parecida, tirando as análises do fundo Olha então pessoal, é muito simples este aqui também É só ter os balões com a velocidade que fazem nesse dia Eu faço 23, como vocês sabem Depois é só ter papelinhos que eu cortei, mas eu não sei se há a avena já a cortar se não Mas eu cortei, comprei folhas de várias cores e cortei E depois esta roupa, o rojo não é bem 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 igual, ou melhor, não é nada igual Mas era a única que eu tinha Depois a blusa é às riscas azuis, eu só tenho as riscas pretas, mas é parecido E é uma jardineira de calção ou de calças, não dá para perceber bem o que é Mas estas aqui são as mais parecidas Peço desculpa, mas eu não sei uma cara quieta E então pronto, vamos então à fotografia Aqui vamos então, outra vez, pôr um filtro nesta fotografia Eu escolhi o M5 do ViscoCam Para dar um toque mais amarelo-escuro à fotografia Vou tentar enquadrar a fotografia mais do jeito igual à original O processo é sempre o mesmo, cortei agora ali um bocadinho porque na foto original não tinha tanto as jardineiras à mostra Saturação, tons de pele, nitidez, tudo um pouco para tentar ali Vamos então, aqui neste caso, brincar um bocadinho com a fotografia Para ela ficar mais parecidíssima com a foto original Aqui como podem ver o antes e o depois, nota-se a diferença ali também na cor dos balões E a comparação, acho que ficou parecida Portanto, eu e ela não somos muito iguais, mas ficou parecida Então pessoal, é assim, esta também é muito fácil, como vocês podem ver Também é com papelinhos, é preciso ter os papelinhos, já os tenho Blusa, era uma branca, eu não tenho branca, mas esta assim é mais parecida Porque ela é assim meio justa, larga ou sei lá Mas também não se vai limitar muita cor E depois é tipo uma saia tulle Eu já tinha esta, que era da festa antes da minha filha E então vou usá-la Vou tentar não apanhar muitas minis A mãe que eu dou para a enquete, que descobriu lá Vou tentar não apanhar muitas minis e só olhei a parte rosa Vamos então à folha Aqui vamos outra vez ao filtro É o C2, foi o que eu escolhi Saturação, nitidez, contraste Vamos então jogar com tudo o que temos no programa ViscoCam Para a fotografia ficar mais parecida com a original Agora estou a cortar, porque não aparece a cara toda É só a parte do nariz, como vocês podem ver Tenho ali umas minis a aparecer, porque era a saia que eu usei Mas eu acho que até ficou parecidíssima com a foto original Vocês já vão ver agora aqui à frente Estou a dar uma cor para ficar mais parecida Não há muito a dizer, porque basicamente acontece o mesmo processo Em todas as fotografias E aqui está o antes e o depois Que nota-se uma boa diferença A outra está um pouco mais amarelada E a comparação também acho que ficou assim semi parecida Dada à roupa também Como puderam ver, as fotos foram super simples de fazer O mais complicado às vezes é encontrar o horário certo do dia Para tirar algumas daquelas fotografias Porque começa a escurecer agora muito rápido Mas quando vocês encontrarem o ponto certo é muito fácil Como vocês puderam ver o titulozinho Eu vou vos oferecer uma coisinha Pois é, temos sorteio no canal Eu espero que vocês gostem do que tenho para vos oferecer Como vocês sabem, está aí a chegar o novo ano E isto é para vocês se organizarem Para se organizarem no novo ano que vem aí Que vai ser um estrondo Como diria o Alexandre O que eu vos vou oferecer é uma agenda 2018 da Mr. Underfall Eu acho que é super cute Eu adorei-a Foi tipo amor à primeira vista completamente Ela tem aqui umas coisinhas cada vez tão giras Tem os autocolantes Tem a parte da agenda Tem extras para vocês meterem Tem aqui uma coisa que eu achei muito gira Deixa eu ver se eu acho aqui Que é... Onde é que está? Aqui, tenho as despesas sob controlo Vocês aqui podem ter as vossas despesas O que vocês têm de todos os meses Para se orientarem durante o mês Eu achei muito gira Depois tem a parte dos autocolantes Tem autocolantes muitos giros Medo, tenho exame Era o que eu tinha mais Era medo dos exames E por acaso tem coisas muito engraçadas E muito giros E depois no fim tem estes bloquinhos Sim, estes sticks Que eu acho que são muito giros Portanto Espero bem que vocês desfrutam bem desta agenda Porque eu estou-vos a oferecer com muito carinho E muita dedicação Mas Com uma agenda Tem que haver sempre uma caneta Pois é pessoal Eu Da última vez que fiz o sorteio Eu ofereci-vos uma caneta Dourada Mas desta vez Achei que Para não ser igual Ofereço-vos uma Parateada Mas Da mesma marca Da Bic É super gira Também E fica engraçado Porque Assim Não vai só a agenda E vai a agenda E a caneta Mas Como é que vocês Podem participar no sorteio É muito fácil Têm que ser subscritos Aqui no canal Portanto Quem não for subscrito ainda Toca a subscrever o canal Depois Têm que me seguir no Instagram Sim Essa parte também é preciso Depois de seguirem-me no Instagram Têm que comentar Uma foto No Instagram Que eu vou lá pôr Hoje Para vocês comentarem Com A identificação De três amigas E assim vocês podem Identificar as vezes Se vocês quiserem Desde que As amigas Ou os amigos Que vocês identificarem Sejam diferentes E deixar like No vídeo Não se podem esquecer Também de deixar like No vídeo Portanto Só têm que seguir Estes quatro passinhos Que eu referi aqui Não é nada demais E Eu espero que ganhem Participem muito Para ganhar Porque se vocês não participarem Não ganham Já sabem Quantas mais vezes participarem Mais hipóteses Têm de ganhar E pronto O vídeo chegou ao fim Eu espero que tenham gostado E até ao próximo vídeo Tchau Tchau